Oi gente, tudo bom com vocês? Ai Bob, espera Bob, vai ficar quietinho, tá? Vamos iniciar o quadro Pergunte para a Jéssica? Ah, você não sabe como funciona? Deixa eu explicar. Vocês mandam as perguntas, tá? Todo tipo de pergunta eu respondo, todo tipo, né Bob? Eu não respondo tudinho, né? Então, eu vou começar a responder as perguntas do Frederico. Frederico. Ah, meu Deus, meu cabelo tá uma mocha, pare. Depois a gente conversa, não tá? Gente, vocês gostaram da minha maquiagem? Hoje eu fiz a minha maquiagem. Essa maquiagem se chama Choc de Luxo. É uma maquiagem exclusiva, minha, claro, eu que faço. Ai, se vocês gostaram da minha maquiagem, não se preocupe, não me tô com inveja. Eu vou mostrar a vocês depois, vou gravar um vídeo fazendo essa belíssima maquiagem, tá? Então, vamos à pergunta. É a pergunta de Manuela Figueiredo. Jéssica, você já curtiu uma foto de uma pessoa sem querer? Ai, gente, claro. Eu não sou nenhuma bisbilhoteira, tá? Eu tava vaciando no Instagram, de repente esbarrendo, botão curtir. Mas foi sem querer. Todo mundo zaco, se pergunta bem, sabe? Já pensou em fazer o Remember com o seu ex? Gente, olha, eu já, eu já. Não vou mentir pra vocês não, eu já. Quem de vocês também nunca me diga? Eu já, pois. Pergunta da Ruth. Você já começou a seguir o perfil de alguém só pra querer pegar? Ah, já, gente, eu já curti vários perfil de um crush. Eu já. Eu doidinho pra pegar, mas ninguém queria me pegar. Não sei porquê, não. Ai, ai. Você já stalkeou o crush na esperança que ele te notasse? Gente, ah, já. Eu já stalkei várias vezes. Você não sabe o que stalkear? Oh, meu Deus. Você stalkear? Persegui, crush. Você stalpersegui. Ah, vocês também, né? Não tem nem cultura. Você pra que vocês... Então, eu já stalkei, sim. Já persegui o crush. Pra ver se eliminou, mas não me notou. Gente, eu fiquei toda decepcionada com aquela pessoa. Ai, meu Deus. Vamos pra próxima. É, você pegaria o ex da amiga? Amiga? Olha, não sei. Mas sim, mas se o ex for bem, garrafal, hum, se for... Aí eu acho que pegaria, gente. Ela ia me entender, né? É ex, gente. É ex. Já, já passou. Ah, eu vou dispensar um bof. Ah, afinal, hum. Se o bof for todo... Ai, sei lá. Eu acho que não vou dispensar ele, não. Depois eu conversaria com minha amiga. Oh, babado. Ah, você segue alguém que ele não gosta apenas pra rir ou gozar das postagens? Eu não. Vou perder meu tempo. Ah, gente. Se eu não gosto, eu não gosto. Acabou. Quero bem distância. Ah, que pergunta besta. Já mandou mensagem para o ex. Depois de beber uma. Ah, meu Deus. Já, gente. Olha. Você... Ah, mas quem nunca também? Ixi. Acho que todo mundo já fez isso. A cachaça é inimiga. Recomendo pra vocês. Quando você terminar com o seu crush, com o seu namorado, com o seu esposo. Gente, não beba. Pelo amor de Deus. A gente passa vergonha. Ai, eu fiz isso, gente. Eu bebi tanto. Fiquei perdinha. Ai, me deu uma aquelas recaídas que ele manda mensagem pro ex. Eu mandava tanta mensagem. Gente, mas no outro dia eu me arrependi do tanto. Ai, fui a minha cara no lixo. Ai. Já mandou nudes pro grupo da família sem querer? Ah, não. Nudes pro grupo da minha família? Acho que não. Olha, gente. É, sei lá, não. Pro grupo da família não, mas eu mandei pra outros grupos. Ai. Mas não foi sem querer, não. Foi querendo. Então, qual a sua maior fantasia sexual? Ai, gente. Minha maior fantasia sexual? Ai, deixa eu ver. Minha maior fantasia sexual está na ilha deserta. Com o Kawa-Reymoh. Gente, que babado que seria. Piscilos. É, os pinguins têm joelho? Ai, que pergunta beijo, tá? Quem foi esse? A Marcela. Ai, Marcela, que pergunta beijo, tá? Porque os pinguins têm joelho? Eu sei lá, né? Pinguinha pra merda. Pinguim, tá? Pergunta. Deixa eu ver o nome das pessoas, né? Esse daqui é do Michael. Molejo é melhor do que o Beatles? Ah, que pergunta. Claro que o molejo é melhor do que os Beatles. Quem é o Beatles? Quem é o Beatles em comparação ao molejo? Ai, que pergunta beijo também. Gente, é claro, né? Molejão! Movinha doce. É lindo. Aí vai responder a última pergunta. Sem dúvida. Chega de pergunta por hoje, né? É, Manoela, quem anda fazendo o seu coração bater mais forte no momento? Ai, gente, eu não posso falar. Que a gente ainda tá se conhecendo, né? Então, eu não posso revelar uma pessoa Mas tem gente, sim, trocando meu coração Aí eu tô ficando apaixonado, eu acho, viu gente? Olha, por hoje é só Se vocês gostaram, dá o like no vídeo E manda pergunta pra gente responder no próximo vídeo No próximo Pergunte pra Jérisca, tá? Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas Mas é pra todos os grupos do WhatsApp e do Facebook E se inscreva no canal Quem não se inscreveu, se inscreva no canal E, gente, eu fico por aqui, hein? Tchau! Dê um tchau pro povo Te despeço, Aline Tchau!